Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no encerramento das oitavas e final da Copa do Brasil. O jogo de volta pela chave 77 entre Cruzeiro e Atlético Paranaense acontecerá na segunda-feira, 16 de julho, às 8 horas da noite, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Arena do Mineira 1. Vale lembrar que, na partida de ida, o Cruzeiro venceu fora de casa por 2 a 1 e, por isso, jogará por um empate. E o Atlético Paranaense só interessa a vitória para avançar às quartas e final da Copa do Brasil. E o jogo de volta pela chave 78 entre Vasco da Gama e Bahia também acontecerá na segunda-feira, 16 de julho, às 8 horas da noite, no Rio de Janeiro. No estádio de São Januário, na Colina. Vale lembrar que, na partida de ida, o Bahia atropelou por 3 a 0 e pode perder por até 2 gols de diferença para avançar. E ao Vasco da Gama só interessa a vitória por 3 gols de diferença para, no mínimo, levar a decisão às penalidades. E você confere a resenha das oitavas e final e os próximos jogos pelas quartas e final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira, 17 de julho, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as informações dos nossos novos vídeos. Gostou da nossa produção? Deixe um like aí para a gente continuar a cobertura da Copa do Brasil de futebol masculino. E você pode marcar o nosso vídeo como favorito para que os seus amigos assistam também a cobertura da Copa do Brasil. E a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Muito obrigado! Aplausos